Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar sobre o Inter Shop. Você que não é cliente do Inter, já pensou poder comprar no shopping e ganhar cashback? Mas não é possível, é possível sim, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Inter tem um marketplace no seu aplicativo completo, recheado de benefícios, junto à conta completa do Inter. Só que o Inter também lançou para aqueles clientes que não têm conta, poderem comprar no shopping do Inter, o Inter Shop, e também levar cashback nas suas compras do dia a dia e poder pagar com o seu cartão de crédito. O Inter lançou o Inter Shop para não clientes também, fora do aplicativo do Inter. Eu vou mostrar para vocês. Entrando aí no site www.intershop.bancointer.com.br, você vai dar de cara com o Inter Shop. Esta imagem que vocês estão vendo na tela do vídeo. Navegando aí, você vai ver aí, compra certa, muitos cashback, até 70% de desconto off, AliExpress, lojas parceiras como Magalu, 12% de cashback no Magalu, Shoptime 8% de cashback, Amazon 8% de cashback, Adidas 6% de cashback, Submarino 4% de cashback, AliExpress 3,5% de cashback, Carrefour 2.1% de cashback, Fast Shop 1.4% de cashback, entre muito mais outras lojas que tem aí junto ao shopping do Banco Inter. E para você poder comprar é muito fácil. Você vai se cadastrar ao shopping do Inter com o seu nome, e-mail, CPF, nascimento, e ler o contrato, no caso, para não correntista, tá certo? Então, Inter Shop, cadastro, não correntista. Se você for correntista, você vai acessar a sua conta do aplicativo do Inter, ou no app, ou no site, ok? Feito isso, você vai escolher, então, por exemplo, a loja que você achou mais interessante, por exemplo, Magalu. Você vai clicar na loja do Magalu, vai ver aí que está dando 12% de cashback na Magazine Luiza, 12% de cashback para não correntista, tá bem? Então, está explicando bem direitinho para vocês como funciona. Clientes correntistas recebem o cashback mais rápido. Então, se você for cliente do Inter e está comprando no app, você fez o pagamento na hora, em questão de segundos, o cashback está na sua conta corrente, ok? 12% de cashback em Magazine Luiza, para não correntista, receba seu cashback em 30 dias. Então, para não correntista, tem um prazo mais longo, 30 dias. Isso trata de cashback direto no Super App do Inter, no caso, quem é correntista. Então, eu vou clicar aqui no caso e vou comprar na loja do Magazine Luiza. Vai pedir o meu nome, e-mail e confirmar o e-mail, certo? E você vai ver o produto que você tem interesse de comprar com, no caso, o Magazine Luiza. Lembrando que existem algumas dúvidas referentes a não correntista. Então, vamos a essa dúvida. Não sou o cliente do Inter. O cashback das compras no shopping é o mesmo para correntista? Se você não tem conta no corrente no Inter, a porcentagem do cashback será acreditada na sua conta correspondente a 70% da porcentagem indicada para aquela loja. No caso de quem é correntista, o cashback cai na hora em compras realizadas dentro do Super App do Inter, ou 30 dias para compras feitas através do direcionamento do site das parceiras. Já para não correntista, este prazo pode variar de 45 a 120 dias. Quer se tornar um cliente do Inter, você pode clicar aqui no link e abrir uma conta. Em quanto tempo o meu cashback estará disponível? Caso você não tenha uma conta no Inter, você pode fazer suas compras diretamente no nosso Super App. Garantindo o cashback na hora, direto na sua conta digital. Quando houver um direcionamento para o site das lojas parceiras, o cashback é acreditado em sua conta digital no Inter em até 30 dias. Se você ainda não tem uma conta no Inter, você receberá o cashback dentro do prazo de 45 a 120 dias. Então, quem não é correntista, o prazo é 45 dias a 120 dias, que é o prazo que a loja parceira vai enviar para o Inter. Se você comprar cliente do Inter no site, 30 dias para cair o dinheiro na sua conta. E se você comprar no Super App, cai na hora o valor. Ou seja, se você não for correntista, o prazo é maior para poder receber o cashback, mas você vai receber também, vai poder comprar e aproveitar as promoções e ofertas do Inter, dentro do Inter Shop. O ideal é que você, ao fazer uma compra, você seja cliente. Porque abrir uma conta no Inter não tem tarifa. Entre você comprar no Shopping do Inter não sendo correntista e comprar no Super App do Inter, é muito melhor você comprar pelo Super App para que o valor do cashback caia na conta na hora. E também o cashback ser maior comprando no Shopping do Inter sendo correntista. Então, como o banco não cobra tarifa para abrir a conta, não cobra tarifa da mensalidade, não cobra tarifa para emitir TED, DOC, PIX, os cartões do Inter, o Gold, Platinum e Black não tem anuidade nenhuma. É zero anuidade para sempre. Então, se você abrir a conta e for contemplado no crédito, você não vai pagar anuidade por ter sido contemplado no crédito. E se você for contemplado apenas no débito, no cartão Gold, débito, sem anuidade, você pode fazer uma aplicação, caso queira, no investimento, CDB do cartão de crédito do Inter e fazer com que aquele cartão de débito se transforme em crédito. E você também vai poder comprar no Shopping do Inter ganhando cashback. Então, são várias possibilidades e motivos bons para você ter uma conta no Inter. Uma porque o Shopping deles está vindo com promoções muito boas. Principalmente você que está precisando comprar alguma coisa e ganhar cashback de volta, o Inter tem esse Shopping aí, que é maravilhoso. Eu aqui no canal sempre comento no Inter Shopping. Então, está aí para vocês as informações. Quem não é correntista também pode participar. Caso realmente decida não ser cliente do Inter, também pode comprar no Inter Shopping para não correntista. Tá certo? Basta um breve cadastro aí e arrepiar no Shopping do Inter. Lembre-se, sempre pesquisar antes de fazer a compra. Não comprem por impulso, comprem apenas pela sabedoria, pelo conhecimento, se realmente você estiver precisando fazer essa compra. Aqui no canal Cartões de Crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o Cowboy na área. Alexander Silva, um abraço. Diego Clécio, um grande abraço. Rodrigo Mesquita, um grande abraço. Eudes Souza, um grande abraço. Aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto